De volta com o Maiores e Melhores, aqui na Record News, Espírito Santo. Agora entrevisto o professor José Luiz Sena, educador, mestre e especialista em gestão de liderança. Professor, obrigado pela presença. Bom, eu sei que o senhor, qual é a sua especialidade, professor? A área é gestão de pessoas e especialmente a liderança. A liderança. Então, o assunto de hoje é liderança. Bom, a primeira coisa que nós podemos fazer sobre liderança, que eu peço ao senhor, é a definição de liderança. Liderar é saber comunicar e se espera que comunicando as ações, os comportamentos, os resultados aconteçam. Uma das funções principais do líder é levar as pessoas para algum lugar, pelo menos atingir os seus objetivos. É, atingir os objetivos. A liderança, ela em si, ela é... está sempre no alto escalão, baixo, médio escalão, baixo escalão. Como é que essa... eu diria, como é que... onde é que está a liderança? A liderança, se é levar as pessoas a atingir objetivos, ela está em todos os lugares. Não é preciso ter um cargo ou ocupar uma função de destaque para liderar. O pipoqueiro, quando conta a história da pipoca dele e nós compramos, ele está nos levando a algum lugar. A empregada doméstica, que descobre como nos tratar melhor e que a gente se sente bem, também está liderando. A liderança ocorre em todos os lugares. Isso é interessante. Agora, a liderança é uma coisa nata ou se aprende na escola? É uma discussão teórica muito interessante. Teórica muito grande, né? A teoria diz que existem líderes natos. E pode ser. Eu posso ter algumas características que são relevantes para o meu grupo de trabalho, para o meu grupo de estudo, para a empresa, para o ambiente onde eu estou. E nesse círculo, eu posso influenciar e atingir objetivos junto com o grupo, por causa dessas características. E eu posso aprender a desenvolver as características que eu já tenho. Estão lá enterradinhas. Brotando, elas vão florescer e darão frutos. Agora, se uma pessoa tem tendência para a liderança, ele aprende até com mais facilidade. Mais rápido. Mais rápido. Outros não. E às vezes tem pessoas que não têm tendência nenhuma e ela é obstinada, ela aprende muito melhor do que aquele que tem uma boa tendência. É possível. É possível. É possível. Se a gente olhar pelo lado das inteligências, as múltiplas inteligências, o líder, ele coloca todas elas à disposição dos objetivos que ele quer atingir. Algumas pessoas não percebem que tem. E elas estão lá enterradas, esperando alguém ou alguma situação fazer com que elas floresçam. Então, eu não acredito que ninguém seja incapaz de ser líder. Eu acredito que é possível deixar florescer se houver uma necessidade, mas principalmente se houver uma oportunidade e aí o empreendedor vai aparecer. Ser líder é uma profissão? Em algumas situações, com certeza que é. Você pega, por exemplo, o maior executivo do ano, né? Ele vai ser referência e vai levar outras pessoas a seus objetivos. E um líder dá exemplo, acima de tudo, né? A ideia da comunicação é porque eu preciso traduzir em comportamentos aquilo que eu acredito. Valores, principalmente. E o líder, ele transmite em qualquer situação esses valores, em qualquer nível. Eu acredito que um líder, acredito que um líder que não dê exemplo, ele não pode ser seguido, né? Aliás, bons exemplos. Bons exemplos. E é bom enfatizar que são os bons exemplos. Se a gente for para o campo da maldade, nós vamos ver que os traficantes dão exemplos. E estão terríveis. E eles lideram. Eles lideram. Mas esses não são os nossos valores. Portanto, essa liderança não é útil para a sociedade. Professor, vamos falar sobre qual a principal ferramenta de um líder? Se a gente olhar para as pessoas, e esse é o nosso foco, as ferramentas serão sempre os talentos das pessoas, os seus potenciais. Ou seja, transferir poder. A ferradenta é empoderar. Mas tem uma coisa específica que é falar bem, não falar? Há uma competência importante. Ter visão, não ter visão? Ter a visão. Ter a visão. É indelegável, né? A liderança não pode delegar a visão para quem não pode levar para as pessoas. Para quem não tem essa visão. Se não, para onde vai ser levado o piano? Ok. Professor, nós terminamos hoje por aqui, mas se você vai voltar, nós temos outros assuntos que a gente pode debater aqui em maiores e melhores. Eu agradeço a sua presença. Foi muito boa. Falamos um pouquinho só sobre liderança, mas já aprendemos alguma coisa. A liderança foi a proposta mais importante para tornar as pessoas unidas. Eu acho que a sociedade precisa de líderes. Se aprendemos a liderança, teremos uma sociedade muito melhor. Muito obrigado pelos ensinamentos e pela presença. Obrigado pelo convite. Para encerrar o nosso programa de hoje, o nosso pensamento da semana. Veja. Ninguém pode chegar ao topo armado apenas de talento. Deus dá o talento. O trabalho transforma o talento em gênio. Ana Pavilova. Ela foi uma bailarina russa e com carisma excepcional. Um grande talento. Muito bem. Eu sou o Vladimir Godoy. Este foi o programa Maiores Melhores aqui na Record News Espírito Santo. Portanto, para você, até semana que vem. Até lá e até sempre mesmo. Lembre-se, este é um programa qualitativo. A-t-se... 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 Legenda por Sônia Ruberti